This is Hermida Audio Mobile, DJ Hands The Remix DJ Hands The Remix Sobe, desce, para, depois joga na minha cara e faz Gostei, então vou ficar Já apimentei, vou deixar queimar Dancei, quem me vê brincar E se eu descer, cê vai aguentar Você quer pula, pula, eu quero pega, pega Se eu pegar, não dura, Anitta, não se apega Vou te deixar maluca, já tô na mente dela E se eu não para, não para, que esse parãn já era Quem entra na brincadeira Vai perder a noite inteira Com a próxima rodada Vem que eu tô preparada Quem entra na brincadeira Vai perder a noite inteira Com a próxima rodada Sobe, desce, para, depois joga na minha cara e faz Remix Sabe, desce, para, depois joga na minha cara e faz Sabe, desce, para, depois joga na minha cara e faz I'm a beast, stopping on the beat Hoes in my sheets, I ain't getting no sleep Sheesh on me, I'm who you wanna be Bounce on the meat, I get girls by the fleet Baby, touch those hoes Slime slow, strip ho, bring it up though Drop low, foe show, booty round no I'm a dog called a pound dog, pound ho I just wanna see you go I just wanna see you go